Aleluia! Toma caixinha, irmãos, abençoados! Aleluia! O Senhor é de Jesus, o Rio de Janeiro é de Jesus, o Rio de Janeiro é de Jesus, aqui em Goiânia também! Aleluia! Aleluia! Para o Senhor! Com o corpo fechador, não a gente vai, caro é tudo, caro é tudo! Hoje é noite, é mais prazer real, caminhando para quem virá! Vamos! Caminhando, caminhando, para quem virá? Onde está Jesus, caminhando, caminhando Pela mão divina que estou Eu quero que os valores corrigem Caralho, caralho Entre situação eles a paz Caralho, caralho Caminhando, caminhando Para aquele lá onde está Jesus Caminhando, caminhando Pela mão divina que estou Com Cristo meu Senhor Para sempre salve Caminhando, caminhando O céu é eternamente Caminhando 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 Pela mão divina que estou Aleluia Para aquele lá onde está Jesus Caminhando, caminhando Caminhando Pela mão divina que estou Caminhando Para aquele lá onde está Jesus Caminhando, caminhando Caminhando Pela mão divina que estou Amém! Caminhando 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 oriented Caminhando Tchau Pedag Aus Obrigado.